Na hora da crucificação, lá estava João, o discípulo amado. Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe de Tiago, a Maria, Madalena, foram ver de perto o Seu Mestre amado. Muitos olhos viram a cena triste, foi morto assim o meu Jesus Cristo. Ele veio cumprir tudo o que estava escrito. Jesus não reclamou. Tudo aguentou, sofreu calado. Ficou das nove às três, no madeiro pregado. Quando Ele bradou, o véu se rasgou, ficou consumado. Muitos olhos viram a cena triste, foi morto assim o meu Jesus Cristo. Ele veio cumprir tudo o que estava escrito. Amém. 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 Amém.